Aquele bom dia para você que nos acompanha e que é de bom dia para você que gosta de bicho Aí ó, os carijó e os caipiras negros estão aí ó, a galera aí 50-50, 50 de um e 50 do outro Aí turma, com a lâmpada aqui de 250 watts, logicamente usando bocal de cerâmica Porque isso esquenta muito, poderia simplesmente derreter o outro bocal E está toda a turma aí ó, aí a galera Estão tudo aí, tudo aí estão com a comida, tem água aqui também para eles Esse espaço que é um espaço legal para eles quando estão pequenos E vou fazer já logicamente o espaço do galinheiro ali embaixo E é isso aí ó, aí a galera Aí a turma Turminha bacana essa daí Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, joinha que ajude mais o canal Caso de dúvida, deixe seu comentário Show de bola, grande abraço a todos, fiquem com Deus E aí